E aí Sneakerhead, tudo tranquilo? Eu sou Marcelo Pizante e eu curti tanto ter feito essa lista com 5 tênis que são inspirados em desenhos animados que eu acho que esse tema merece a parte 2 Antes de mais nada, já bicuda o like nesse vídeo porque em canal Sneakerhead é assim que a gente dá like e também se você curte sneakers, se inscreve no canal para acompanhar todas as novidades Vai ser um prazer ter você por perto também no Instagram, então me segue lá, arroba pisante e lá eu posto quando sai vídeo novo, posto os meus rolês e também posto os bastidores do canal como essa foto aqui, bastidor desse vídeo O link para essa foto está aqui na descrição, só clicar que você já está lá Então vamos começar a segunda parte dos 5 tênis que são inspirados em desenhos animados com a invasão da turma do Charlie Brown e do Snoopy nos tênis da Vans As ilustrações do Charlie Shoes aparecem nas clássicas silhuetas da marca Skate High, Old School, Slip-On, Authentic e Half Cab Desses, os meus preferidos são Esse Slip-On com Snoopy dentro dos quadrados E esse Skate High amarelo, que é uma referência à roupa do Charlie Brown E tem uma curiosidade que na primeira versão da Pinnuts, o Charlie Brown usava uma camiseta lisa Foi no primeiro ano da série que eles criaram esse zigue-zague para caracterizar o personagem E aí, para quem acha que ele é careca, o Skulls, o criador da série, disse que não O Charlie Brown tem cabelos curtos e de tonalidade clara Bom, o próximo tênis da lista tem estampa do Bart Simpson Esse pack da Ubic é estampado com ícones de Springfield A cidade de um dos desenhos mais adorados de todos os tempos Tem modelos com os personagens Bart Simpson, Homer, da cerveja Duffy e dos famosos Dunnets da série Um detalhe da hora desses pisantes é que cada um vem com uma frase clássica da série Escrita nas entresolas Falando em personagens adorados, não tem quem não goste do próximo que eu escolhi É o Jordan 1 Hair em parceria com o Pernalonga Esse aqui é para os amantes de Jordan e fãs da série Looney Tunes Esse modelo na Colourade Hair traz a silhueta clássica do Jordan 1 Mas com o desenho do Pernalonga na pose Jumpman na língua Que sacada sensacional E tem outro detalhe maneiro que pelo fato do Pernalonga não largar a cenoura de jeito nenhum Eles aplicaram verde e laranja que remetem a cor do legume aí na língua Demais A inspiração para esse modelo é o comercial do Jordan 7 Hair de 92 Em que o personagem estrela ao lado do Michael Jordan Quatro anos antes do Space Jam De um clássico antigo para um clássico moderno Tá na hora do Hora de Aventura A parceria da DC com o desenho Hora de Aventura Traz diversos personagens da Terra do Uou Como o Finn, o Jake, a Princesa Jujuba, a Princesa Caroço e o Bimo O meu preferido é o Tracy Zippon com esse escrito Heck Yeah, que é um dos bordões do Finn O legal desse pack é que ele saiu com modelos adultos e infantis, masculino e feminino Então dá para a família inteira sair combinando sneaker Antes do quinto tênis da lista, eu quero te lembrar para bico dar o like nesse vídeo E de se inscrever no canal, porque se você curte sneaker, você pisou no lugar certo O próximo tênis da lista nem saiu e já está aqui Nesse ano saíram fotos de uma parceria da Adidas com o anime Pokémon Olha que massa As duas versões que vazaram fotos são de modelos brancos da linha Core da Adidas Um com Pikachu e o outro com Squirtle Os pisantes vem com os desenhos em preto e branco dos Pokémons por todo o cabedal Com esse bordado colorido na lateral Com os nomes das marcas e essa Pokébola na língua Tem também esses detalhes coloridos no calcanhar e na ponteira do cadarço Achei da hora e bem que a Adidas podia mandar um desse para eu fazer o teste do pisante Bom, para você que ficou até o final, tem o tradicional bônus Dessa vez é o Puma Suede Hello Kitty Esse sneaker saiu como parte da comemoração dos 50 anos de Puma Suede Ele é vermelho, branco com detalhes dourados Vem com várias Hello Kits no cabedal e na língua Além desse detalhe massa do laço no solado translúcido Demais, né? Sério E esse tênis aqui é da Kika Ela que já apareceu aqui no canal falando sobre o izi dela Dá uma moral, assiste lá Obrigado Kika, esse pisante é demais e os detalhes são sensacionais E olha só, eu gostei muito dos comentários que vocês deixaram na parte 1 desse vídeo Lá eu perguntei qual desenho mereceria estampar um tênis E aqui a ideia é outra Qual tênis merece virar um desenho? Qual modelo viraria um desenho animado legal? A criatividade eu deixo com você Espero que você tenha curtido Obrigado pela sua companhia Eu sou o Marcelo Pizente E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí Se inscreva no canal.